Principalmente o time do Blumenau, parece bem nervoso na partida. O time do Minas Tênis Clube vem no contra-ataque, é 3 contra 1, abriu de novo pra Everton, vai tentar o gol, tira! Na hora, Gal Lucas, caiu pedindo atendimento, chute, defendeu o goleiro no rebote, bate o gol! Gol! Biel, para o time do Minas Tênis Clube. A bola ficou viva, dentro da área, drible pra lá, pra cá, ninguém tirou, voltou pra ele. Perna esquerda, mandou no ângulo, faz o segundo gol da equipe do Minas Tênis Clube, Rafael. É, o Biel fazendo 2x0 no contra-ataque rápido, o Minas conseguiu uma jogada em velocidade, o goleiro deu rebote, o Biel apareceu muito bem, mandou pra dentro das redes, mas ali com muita reclamação do time do Blumenau. Subiu o cartão amarelo ali pro camisa 8, o Gamarra. É, entendo que os jogadores do... Na quadra de defesa do Minas Tênis Clube, bola pra Passamane de novo. Jeff Seco. Tocou pela direita, chute, explodiu no goleiro, rebote o gol. Gol! Do Blumenau! Lucas! No rebate do goleiro, tava gostando mais do jogo, Lucas faz o primeiro gol da equipe do Blumenau, Rafael. É, e o Blumenau já dá uma resposta rápida e até pro jogo continuar equilibrado e emocionante, né? O Lucas, que é um dos destaques desse equipe do Blumenau, apareceu bem, conseguiu fazer. Vai tentar o cabeceio, matou no peito. Tira bem o time do Minas Tênis Clube. Joga a bola pela ponta esquerda e vem descendo o Biel. Olha o contra-ataque, quem sabe o terceiro gol do Minas. Rolou a bola batida e o gol! Gol! Do Minas Tênis Clube! Léo! O ótimo contra-ataque da equipe do Minas Tênis Clube. Três jogadores livres. A tabelinha lá na frente. E o Léo pra concluir e fazer o terceiro gol da equipe do Minas Tênis Clube. Faltando 13 e 17 pro fim do segundo tempo, Rafael. É, o gol que eu acredito vai dar vitória ao Minas na partida de hoje, vai dar até uma tranquilidade, né? Agora há pouco o Blumenau quase empatou o jogo. Tendo uma bola esquisita ali, como que a bola não entrou. E aí, até que enfia o Minas. É, vai na cobrança de falta, a equipe Minas Tênis Clube. Cronômetro parado dos 17 e 45. Autorizado. Vem Maia pra cobrança. Tocou de novo, recebeu. Na devolução e o gol! Gol! Do Minas Tênis Clube! É o primeiro gol da equipe Minas Tênis Clube. Maia fazendo o sexto gol dele na Liga Nacional de Futsal, Rafael. É, era uma jogada ensaiada, né? Uma bela jogada ensaiada, cobrança de falta ali do mar.